Olá, João. Olá a todos. E é isso mesmo. Hoje é um dia dedicado à prática de atividade física. Aqui em Pindamangaba tem várias ações. E para falar sobre esse dia do desafio, que eu estou aqui com o Cláudio Marcondes, gestor regional de esportes aqui da cidade. Cláudio, que ações aconteceram hoje pela manhã aqui em Pindamangaba? Olá. Hoje pela manhã, desde 7 horas da manhã, nós tivemos uma caminhada, depois uma aula aberta que saiu do Zito em direção à Praça do Cisas e Moreira César. Aqui no Parque da Cidade, nós estamos fazendo uma orientação de caminhada. Então, a todos aqueles que vêm fazer a sua caminhada, a gente dá orientação sobre bons hábitos, calçado adequado, alimentação, além de realizar um teste de MC, que é o teste de massa corporal. E agora à noite, à tarde tem uma pausa na programação, mas à noite o que as pessoas podem participar ainda? Bom, hoje à noite a gente tem uma ampla programação na Praça da Bíblia, naquela praça em frente ao cemitério municipal. Nós teremos um desafio funcional com o professor Ricardo. Depois a professora Vivian Pupio vai estar dando uma aula de Zumba. E paralela a isso, atividades físicas para os pais e as crianças através de jogos, com a equipe do apartamento de lazer. No shopping, a partir das 18h30, nós temos a aula da professora Márcia com o Matt Pilates. Depois ela também vai fazer uma aula de condicionamento físico. E por último, a professora Márcia, a professora Márcia Fitness, ela entra com uma aula de HIITBOX. E tem uma estimativa de quantas pessoas em Pinda devem participar do desafio e que façam realmente pelo menos 15 minutos de atividade física? Isso, então tem sim. Fora as atividades que são abertas ao público em geral, nós temos atividade acontecendo em todos os nossos centros esportivos, em todas as academias da cidade, as escolas particulares e municipais. A estimativa de público é que no final do dia a gente tenha entre 40 e 45 mil pessoas participando de uma atividade física no dia de hoje. E a gente sabe que hoje é o dia do desafio, mas o mais importante é que a gente insira atividade física no nosso dia a dia. Qual a importância disso, de realmente praticar exercícios todos os dias? Realmente, o primeiro é a adoção de novos hábitos. São hábitos saudáveis, aquilo que te provoque uma mudança e que te traga paz, te traga qualidade de vida. Sobretudo é isso. Obrigada, Cláudia, pela entrevista. Então, fica um convite para todas as pessoas aqui de Pinda para ainda aproveitarem essas ações que vão acontecer hoje à noite ou então para fazerem pelo menos 15 minutos de atividade ao longo do dia e que enviem o nome para a Prefeitura para poder realmente contabilizar e entrar nessa soma de todas as pessoas que desejam criar um novo hábito a partir de hoje. A gente volta agora nos estúdios. Vamos lá.